Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Anthony, Anthony Anthony o que? More Mostra a sua drive license, ela é brasileira Pelo amor de Deus Ele tá muito metido, porque agora ele é o Hollywoodiano Anthony Nicholas More, American Citizen, thank you Lindo, maravilhoso, gostoso Música 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 É muito girassol, que é o que ele gostava. É muito girassol, que é o que ele gostava. É muito girassol, que é o que ele gostava. É muito girassol, que é o que ele gostava. É muito girassol, que é o que ele gostava. É muito girassol, que é o que ele gostava. É muito girassol, que é o que ele gostava. É muito girassol. É muito girassol, que é o que ele gostava. É muito girassol, que é o que ele gostava. É muito girassol, que é o que ele gostava. É muito girassol. É muito girassol. É muito girassol. E aí E aí E aí E aí E aí Será que é verdade? Será que você tem que estar aqui? Tem que ir? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente veio jantar no iHop Eu achei que tava fechado Eu fechei na verdade, mas eles fecharam Não quero gente Você fechou só pra gente? Achei muito chique Só tem a gente, Rodrigo Eu fechei ainda Não quero gente aqui enquanto eu colo Mentira Não, peraí O melhor de tudo é a gente entrar E falar, tá aberto? Não, se tivesse fechado eu ia ter trancado Aí a gente falou pro almoço e falou Tá aberto? Sim, sim Eu quase que eu falei Ah, acho que eu vou embora Não ia se comer aqui Só tem a gente Eles não se mexem Eles não se mexem Como eu sei que seria uma estátua? Acho que são estátuas Ah lá, tem uns se mexendo na água Aonde? São todos estátuas É feito de agir então É tudo mentira É É É até pulo A gente mata Tchau